Cerca de 10 homens trabalham na reforma e no restauro da matriz. Os trabalhos estão em fase final e é a primeira vez que a paróquia Nossa Senhora da Saúde passa por uma grande reforma. Padre Francisco acompanha tudo de perto. A gente diz isso aí com o coração realmente transbordando de satisfação que a parte interna, com os vitrais já todos praticamente restaurados. Estamos agora numa fase da madeira, tirando o verniz velho, dando um novo tratamento para manter a beleza natural da madeira. O que vai ficar na parte interna é a pintura, que não está tão judiada. Ela pode esperar e no meu propósito será a última parte. Praticamente todo o espaço da igreja recebeu melhorias. Os retoques finais acontecem nos vitrais, que foram todos restaurados. Os lustres também receberam melhorias. Os bancos foram lixados e recebem uma nova pintura. Foi feita uma manutenção nas calhas. Todo o sistema de som foi reformulado e foi desenvolvido um novo projeto elétrico. Ainda tem uma grande parte para fazer, mas está sendo um trabalho bem difícil. Ainda tem a parte da torre indo, do sino, que ainda tem que ser restaurado. Tanto a parte mecânica como a parte elétrica. A sacristia e a secretaria também foram reformadas. Agora as portas centrais de madeira, que tem mais de 7 metros cada uma, começam a receber melhorias. É um serviço meio complicado, porque a gente está fazendo, na verdade, é uma restauração. Não é só invernizada. A gente teve que remover, deixá-la na madeira, catando ela e refazendo e invernizando ela de novo. É um serviço que é meio demorado, mas que fica muito bom. Até agora já foram investidos, só na parte interna da igreja, cerca de um milhão de reais. Para a obra foram realizados vários eventos para arrecadar recursos. A ajuda veio de empresários e principalmente da população. A obra interna está praticamente pronta. A segunda etapa será aqui do lado de fora. Todo o prédio da igreja será restaurado. E a expectativa é que a obra seja concluída em até 3 anos e serão investidos mais de 500 mil reais. É o que vai fazer mais diferença, é o que vai aparecer mais. E queremos, com muita garra, com muito trabalho, e aproveito a oportunidade que a TV Postos nos oferece, de agradecer todo o empenho de todos os eventos. É jantar, é o Bazar da Pestincha, são as festas de São Benedito, a Festa Uai. Teremos agora um jantar, nessa próxima sexta-feira, que praticamente os convites se esgotaram. E temos primado também em dizer um trabalho muito importante. Transparência que gera credibilidade. Transparência que gera credibilidade.